Deixa eu te levantar pra você tirar, né? Deixa eu te levantar pra você tirar, né? Vira lá, parece que vai lá, ó. Lá, tira do Eric. O Eric daqui é grandão, lá longe. Já bota lá em cima e tira. Quê? Quero te dar foto. Eu queria te dar foto. Aqui, ó. Olha aqui. Não, só eu queria te dar foto, meu. Eu queria te dar foto, papai. Quero te dar foto, papai. Tá, papai.